My name is MC Serginho Salta a batida dae, compadre Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Salta a batida dae, compadre Salta a batida dae, compadre Salta a batida dae, compadre Volta! Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Hey people, yeah I know I see Jamaica's place Uh, 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 uh Eh, 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 eh Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó 31 seconds and we're gone for auto-sequence start 31 Seconds 31 Seconds 31 Seconds We are gone for Auto Sequence Start 31 Seconds We are gone for Auto Sequence Start 31 Seconds We are gone for Auto Sequence Start My system is the show right now 32 Seconds 33 Thirds 344 38 44 44 44 45 36 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.